Chama a loirinha, chama a morena, chama todas elas que hoje vai dar problema Chama a loirinha, chama todas elas, chama todo mundo que hoje vai dar problema Chama, 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 vai chamando todas, chama todas elas que hoje vai dar problema Vai lá vem o Pedrinho, vai Evoque azul marinho, as novinha fica louca, hoje o gente é gostosinho Hoje eu tô comendo a boca, dei um salve no jardim, que ele é vida louca Lado conta de casuca, porque nunca tá atuando Chama a loirinha, chama a morena, chama todas elas que hoje vai dar problema Chama a loirinha, chama a morena, chama todas elas que hoje vai dar problema Chama, 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 chama Pedrinho monstro, foda, humilha Chama, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto